Calor e sol, a estação mais quente do ano exige ainda mais que se esteja bonita. Pensando nisso, a Filterra traz a coleção Primavera-Verão 2010, para mulheres antenadas e que gostam de estar sempre na moda, como você. Na Filterra você encontrará o que há de mais bonito e moderno para você arrasar nesse verão. Filterra, vestindo você em todas as estações. Filterra segue você!